O sedã mais procurado dos últimos anos, que subiu de preço, tão desejado. E por que o Corolla é conhecido como inquebrável? Por que o Corolla é tão bom, galera? Tão bom. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso deste Brasil, irá te apresentar em detalhes um Toyota Corolla SEG 99. Por que eu tô falando SEG com calma? Unidades como o SEG dessa geração são bem raras. Aproximadamente vendeu na época, ali no ano, ali na produção, em torno de 1.000 unidades, 2.000 unidades. Dependendo aí, nesses carros 99 até 2002, então é uma unidade muito rara. Você encontra XLI e enchei à vontade aí. Agora, segue, meu amigo. É difícil. Ela tem uns atributos bem legais. Então deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. De novo, tu é às 7 horas da noite. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda no grupo de Civic, aquela rivalidade, né? A gente teve Civic há 7 anos. Então a gente pode zoar. Coloca lá, a Civic é melhor que Corolla. A Corolla é melhor que o Civic. Manda pros amigos aí. Me siga nas redes sociais. E sempre abre a aba Shorts aqui do YouTube, que eu tô postando sempre uma dica bacana pra vocês. E aqui na frente, galera, a gente tá com esse Toyota Corolla 99 SEG. Do meu amigo Júnior, amigo de longa data. Comprou esse carro tem 6 meses. Tá sendo super feliz. Ele é um proprietário de um Honda Civic Geração 7. Que está aqui atrás, que a gente vai gravar também. Esse é o Júnior. E, gente, ó, pra começar, né? O cara tinha esse carro, eu conheço ele. Eu tive o meu Civic Geração 7 e ele já tinha esse carro antes. Então esse carro tá com você há uns 10 anos. Isso, 2014. 2014. Então a gente vai gravar depois bem em detalhes. É um carro que eu já gravei, mas ele atualizou muita coisa. Certo solar, tá, meu amigo? Você tem que ver o vídeo que vai ser separado. E ele comprou esse carro há pouco tempo justamente pra quê? Um carro pro dia a dia, pro trânsito urbano, pra ir pro trabalho. Mas, poxa, ter um carro comum não é muito a nossa cara, né? Então ele comprou um Corolla Linha, esse 99 SEG, que é 1.8, 16 válvulas. E é super gostoso em guiar, galera. Eu vim trazendo esse carro pra cá. Vai levando o carro pra você ter a experiência. Eu falei, ó, beleza, eu vou levar. Apaixonante, gente. Apaixonante como um carro 99 tem uma qualidade acústica, visual. É, logicamente, você pode achar feio, pode achar de vovô. Mas é um carro classudo, confortável. E é sensacional. Gente, pra passar a ficha logo pra vocês. Aqui nós temos 4,39 m de comprimento. Não é um carro grande. Digamos que é o tamanho de um Civic comparado. Um sedã médio de categoria, porque é um sedã médio. Largura 1,69. Só pra você entender aí, ó. Olha como é que ele fica na vaga ainda. Parei um pouco mais pra esquerda. Mas 1,69 de largura. E a altura do carro, ele tá um pouquinho mais baixo. Tá com a suspensão um pouquinho mais baixa. Mas é a altura de 1,40. Generoso tem 1,80. Deixa eu sair aqui do contra-luz. Tá mais ou menos isso aqui. É, galera. Vamos falar com o Júnior ali. Júnior, chega aí, por favor. Vou apresentar oficialmente. Beleza. Júnior, vou até colocar o Instagram dele aqui na tela. Ele sempre dá as dicas lá. Isso mesmo. Do Civic e do Corolla. Do Corolla também. Aqui. Segue pra Xei. Vamos começar logo com as diferenças. Qual é a grande diferença desse carro pro Xei e pro XLE? Bom, é pra começar. O Xei foi a versão mais vendida. Que é uma versão intermediária. E você pode perceber que isso vai direto de contrário do Civic. Que é a versão do Civic a mais vendida LX. Que é a de entrada. De entrada, realmente. Só que a Xei, a versão de entrada desse carro é a XLE. Que também é rara. Não vendeu tanto. Por quê? A X você perguntou da Xei e da Segue. Vamos lá. A Xei é a mais vendida. Esse carro tem painel de LED de fábrica. Então, o original, o Xei e o XLE tem um painel verde. Verde. Esse é um painel em LED branco. Sim. Uma segunda diferença é a roda. Essa roda é muito rara. O pessoal de Corolla gosta muito dessa roda. Essa rodinha é linda mesmo, gente. Ela é 15 ou 14 aqui? 14. Diamantada. 14, cara. Diamantada. Olha isso, gente. A gente tinha reparado que era 14, cara. Roda linda ali no desenho bonito, né? É um desenho clássico, né? Isso que é legal, cara. Combina muito com o carro e com a época do carro. Com a época do carro, cara. Lindo. Outra coisa, vamos lá. E o último detalhe de diferença, o Xei, é o ABS. O ABS. Que, para mim, é um grande diferencial, né? O ABS é um sistema de segurança. Sim, sim. Eu já tenho no Civic. Eu sei que eu já passei alguns apuros e o ABS, ele salva. Sim, sim. Então, na época que a gente estava, não é à toa que virou obrigatório desde 2014. Realmente. Então, esse carro já tem essas três diferentes em relação ao Xei. Em relação ao Xeli, então, a diferença é muito maior. É muito, muito grande. Lá é banco de tecido, roda é calota. É painel sem o... Contagiros, né? Contagiros. O retrovisor é manual. Caraca. A maçaneta e alguns detalhes são em preto, né? Do Xeli. É, ele é o capado, né? Ele é o básico na versão... Entendi. O que também não vendeu tanto. Vendeu tanto. A gente até vê uns perdidos... Assim, até você vê aí, mas você vê mais o Xei mesmo, né? O Xei. Disparadamente, 80% das unidades vendidas foram do Xei. Que bacana, gente. É lindo esse carro. Eu acho muito bonitinho, gente. Você pode falar que é de vovô, que é o vovorol e tal. Mas eu acho um carro tão classudo. É o carro que a gente... A gente, quando eu digo o Júnior, né? O Júnior é um pouco mais velho que eu, mas foi o carro que a gente viu, cara. Viu ter o lançamento. Esse carro eu vi demais nos anos 2000. Cara, isso aqui, quem tinha na época era patrão, né, cara? Porque isso aqui era coisa de louco. O brasileiro andava de gol. Palio, Celta, Uno. Quem tinha um Corolinha tinha uma situação legal. Hoje se tornou muito acessível. Isso que é legal. Eu acho muito linda essa lanterna traseira, tá? Particularmente, eu acho muito linda. Aqui, gente, Corolinha. Eu acho bonito porque eu adoro lanterna em zero. Né? Vermelha e branca. Eu acho que dá um aspecto visual muito bonito, ó. Aqui, ó. Segue 1.8. Que bacana. Ele colocou aqui o tal Hulkzinho também. O JTM tá no sangue. Não tem jeito, né? Aqui tem um sensor de ré. Vamos abrir a mala logo. Tá aqui a chave, tá aqui comigo, ó. Ele tem abertura interna. Vou mostrar pra vocês ali, galera. Deixa eu só sair aqui debaixo da árvore. Ó, aqui nós temos um parabáro. Se foi, né? É um parabáro novo. Um se foi. Vai ganhar lá na frente, vai ganhar o parabáro. Vai ganhar. Eita, vento. Aqui nós temos 46 litros, galera. E é grande, hein? É um pouco maior que o do Civic, né? Você sabe, né? Pouco maior que o do Civic. Pouco maior. Caraca, a gente fala do Civic, por quê? O Júnior tem 10 anos o Civic. Eu tinha uma geração 7 por 3 anos. E um Civic geração 6 por 3. Temos. Olha a estrutura do carro, cara. Impressionante. Tem corradas iguais, né? Olha essa aqui, cara. Olha o step, cara. Acho que vocês estão vendo o brilho, né? Com certeza. Impressionante. Caraca, que mala boa. Só que tem um... Pode fechar aqui. Tem um aspecto de fordeiro aqui, gente. Olha a malinha de forra. Cadê a marca? É do Escort. É do Escortinho. Ele tem um Escortinho de XR3, né? No 85. Quando ficar pronto, a gente vai gravar, gente. É um carrinho que tá em produto, tá lá em reforma. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Olha aí no sol, cara. É espetacular o carro, hein? Espetacular, espetacular. Aqui, galera, tá o 7AFE, né? Que é o 1.8 16 válvulas. Que é o tanque de guerra da praça. Esse motor, gente, pra dar pau é muito difícil. Logicamente, comprem carros revisados. Não adianta você ir num Corolla. É o que eu sempre falo. A pessoa, ah, vou comprar um Corolla. Não vai me dar dor de cabeça. Ela vai comprar um Corollinha de 10 conto? Não. Tá bom. O carro tá com arrefecimento, tá com água. É cheio de sensor zoado. Tomadinha tudo plugada. Aí eu falo, ah, gente, eu vou fazer a parte de cima do motor. Vou fazer a parte de baixo. Amigo, fica cara. Brincadeira. No final, ao invés de você pagar 20, 18 no inteiro, você gasta 10, gasta mais 12, 13 pra deixar o outro melhor. Então, procurem carros melhores. Sempre os melhores, gente. Mercado tá difícil. E aqui você conseguiu achar uma joia, cara. Consegui. Até pela quilometragem dele, né? Pelo âmbito do carro. Tá com 152 mil quilômetros. Um carro 2 mil. É uma quilometragem. Você dá abaixo. E pra um carro desse ainda, eu já vi esse carro rodando com 500 mil quilômetros. 400, 500. Tem anúncio de 400, fácil. Sim. Você acha fácil na internet. E pode comprar, galera. Se o cara rodou e cuidou, pode comprar. Ah, uma KM alta que não sei o quê. É melhor você comprar um carro com KM alta com revisão do que comprar um carro de vezes com 20 mil KM, 30 mil, que tá parado. Porque quando começa a rodar, resseca a mangueirinha. Resseca não sei o quê. Quebra sensor. Então, se você pegar um carro de 200 mil KM, galera. Se o cara cuidou, trocou óleo, pastilha de freio, as juntas, conectores. Que as coisas vão se desgastando, tá, gente? Isso é um carro de 24 anos. Não acha que o carro que tá tudo, tem que tá tudo original. Tem que trocar. Aqui nós temos 116 cavalos. 15.7 de torque aí. Em 4.800 rotações. E uma curiosidade. Quem anda mais? Vou te botar na siluca de vigo. Quero nem saber. Quem anda mais? Aquele ali ou esse aqui? O Corolla. O Corolla, né? Esse carro, ele é incrível. O seguinte, ele é 1.8. Você falou, um motor 1.8, teoricamente ele é gastão. Sim. Não é. Ele está num carro leve, teoricamente leve, 1.100 KM, para um carro desse motor. Pode querer. Então, ele é na cidade comigo. Acho que você ia perguntar isso, mas eu já vou antecipar, né? Não, pode falar. Ele faz 9 por litro na cidade. Sendo um carro automático no trânsito. E eu tô em São Paulo no full. Eu tô no trânsito aquilo. Eu ando 15 km e 1 hora e meia. Então, é... E na estrada, 13. Com litro. E sem do que eu piso. Eu não tenho pé levinho, não. Eu vou pra uma cidade cruzeira, esse 140, 150 é direto. Você, né? Tava com dúvida. Pô, generoso. Eu quero... Pô, o solzinho baixou. Agora melhorou. Pô, generoso. Eu quero comprar um carro desse. Será que é beberrão? 9, no trânsito. Agora, coloca na sua região aí. Você que mora mais um pouquinho a fachada do trânsito. Uma cidadezinha aí que é mais reto, menos sinal. Amigo, eu tenho certeza que você vai fazer uns 10, 11 fácil. Tem relato desse carro manual, automático, fazendo 12, 13 em circuito urbano, gente. E é verdade, não é mentira. E tem carro desse também. Se você for no 80, 90, 15, 16. Um carro de 24 anos. Sabe o que é interessante, generoso? A ficha técnica dele, de fábrica, o carro automático, ele é mais econômico que o manual. Se você pôr a ficha técnica do ano dele, eu achei isso impressionante. Eu nunca vi nenhum modelo que saia de fábrica sendo que o automático ele fazia mais que a metade que o manual. Pessoal, na verdade, isso se explicou, e eu li sobre isso, que esse carro foi feito para ser automático. Ele foi colocado o câmbio manual nele, mas ele foi feito, ele nasceu automático. Nasceu automático. Ele já tem esse DNA. Ele fez o swap. Fizeram o swap para a gente, né? O swap de fábrica para a gente pedir um manual e um pouco mais barato também na época. É, é, realmente, cara. Lindo, gente, olha. Esse farol de neblina aí é adaptação sua, né, meu amigo? Fala para a gente. Eu fiz bastante detalhezinhos, viu, generoso. Entre eles, na frente, você está vendo esse farol de milha do Celta, 99. Ele tem uma adaptação em 90%, mas eu gostei muito. Esse carro ficou mais largo, ganhou uma visual mais legal, né? A frente aqui, o carro realmente está mais bombado, né? Está mais bombadinho. A grade dele, ela tem os detalhes em cromo. Eu fiz ela toda em black piano, né? Eu preferi deixar ela toda preta. Sim, eu curti. E também um detalhe interessante, eu tirei, normalmente ele tem a lâmpada laranja na seta. Você pode ver que eu tirei. E atrás também, então eu fiz ele um all clear, né? All clear, não. Você fez o que eu faria. Aqui também eu tenho um repetidor de seta, que também não é original do carro, que eu gosto muito, que eu tenho no Civic, né? É legal, eu tenho no Scotch, a gente é legal. Outro dia me gravaram ali, jogando a setinha, eu vi ele piscando. É legal, é legal, ajuda. Faz diferença no motoqueiro, então, o preço, primeiramente, né? E esse, como você colocou, ele está um pouquinho mais baixo. Ah, sim, sim. Eu dei uma encolhida na mola, porque é aquela coisa de rondeiro, né? O carro, eu acho que ele fica mais bonitinho, ele não está socado, você pode ver que ele está estiloso. É o tombinho para rodar, né? Para rodar, dia a dia, não raspa em nada, ele está mais... Se você colocar um original do lado, você vai ver a diferença. Então, ele ganhou estilo, né? Ah, perfeito. E ali atrás eu coloquei um lipzinho também. Não, esse... Aquele básico do Aliexpress, né? É, mas eu vou ser bem sincero, Junior. Se eu fosse ter um Coralinha desse ano, era essa a pegada, tá? A única coisa que eu não teria era isso no filme, porque eu já enjoei, né? Já usei tanto. Mas eu teria essa pegadinha, gente. Padrãozinho original, um tombinho e detalhes. E um chrome delete ali naquela grade, porque aquela grade cromada deixa um aspecto mais antigo. E olha só, gente, como ficou bonito o carro com esse lipzinho aqui, ó. É impressionante, cara. Impressionante. Tem um monte de escape também, que não é original. Pô, mano, ficou bonitinho, cara. É uma coisa, gente, olha. Coisas que vão... Que a gente vai colocando, não é pra exagerar no carro. É pra rejuvenescer o carro. Ficou muito bonito. Sem a setinha laranja, olha a diferença aqui, ó. Acho que de casa dá pra vocês entenderem. Eu adoro lanterninha assim, cara. Por isso que eu gostei muito do americano. Porque o americano é aquela... A seta branca. Brancona, só que aqui é euro. Lá é red clear mesmo. Red clear mesmo. Que legal, cara. Vou mostrar o interior agora, gente. Aqui, gente, ó. Soft touch em tudo. Eu tive o prazer de trazer o carro. Tá a bordo já aqui do Corollinha 99. Segue uma versão bem exclusiva. Tô fazendo um pouco diferente hoje, galera. Já tô gravando o review antes de começar a gravação. E pra gente já antecipar aqui que a gente vai gravar dois carros. E, cara, é muito satisfatório andar nesse carro aqui. Vocês estão com a câmera... Hoje a câmera 2, né? Que é a GoPro, tá na lateral. E a câmera 1 tá aqui na minha frente. Porque esse carro é automático e nos permite que a gente tenha esse tipo de gravação. E é muito satisfatório trazer pra vocês esse carro, meus amigos. Porque é um carro que tem apenas... Tava falando com o Júnior, a gente deve ter falado isso. Pouquíssimas unidades vendidas na categoria SEG, né? Que é a mais completa de tudo. É a mais luxuosa. E é incrível andar no carro porque a gente tá numa rua de paralelo, ó. Uma rua... Na frente tá o Civic do Júnior que a gente vai gravar também. A rua tem os desnível, né? Tem buracos, tem remendo de asfalto. E aqui dentro da cabine a gente não sente nada. Não sente nada. E é legal porque o Júnior é proprietário de um Civic geração 7, 2001. E ele tá com o Corolla 99, né? Que era o rival do Civic geração 6. Então a gente vai acabar tendo uma ideia de como é ter um carro desse. Mas, cara, primeira impressão disso aqui. Super confortável, macio. Área e vidraçada excelente. O painel dele é interessante. Eu não tinha me ligado. Acho que dá pra vocês entenderem. O painel dele é bem deitadão, bem lá no fundo. Isso melhora a nossa visibilidade. Melhora a parte de pernas aqui. Eu tô bem tranquilo pra dirigir. Ele tem aqui, acho que é regulagem da altura do... Coisa, acho que ele tem. Então é bem interessante, cara. É um carro que, sem dúvidas, é um carro tornado como um dos melhores aí pra se comprar, né? Nesse mercado de usados. O grande problema hoje é você achar um carro desse em bom estado e um carro novo, galera. Porque um carrinho desse hoje tá difícil de achar, cara. A galera subiu os preços. Eram carros aí super baratos. Baratíssimos, assim, de termos de... Do 10 a 15 mil, você achava vários. Hoje tá quase impossível. Pra achar um carro desse tem que ser... Tem que pescar ali dos 14 aos 30 mil reais aí que você vai achar boas unidades. Mas é um carro que, gente, olha, eu tô no asfalto e eu tô achando incrível. Suspensão nota mil. Já ganha demais do Honda Civic, né? Eu tive um Honda Civic geração 6, que era o Coupé, mas é um geração 6. Batia direto o rival contra esse carro. E a maciez que esse carro está é incrível. E fora que esse carro ainda tá um pouquinho mais baixo, tá? Tá mais baixo que o comum. Nosso colega gosta de mexer nos carrinhos e se torna um carro agradabilíssimo. Super confortável. Maravilhoso. Direção hidráulica parece elétrica, gente. Levinha, levinha, levinha. É incrível a posição de guiado desse carro. Nem mexi no ajuste aqui. É um carro que, sem dúvidas, ele fez uma viagem aí. Deve ter sido maravilhoso, cara. Olha que carro confortável. Aqui tá o painel, os mostradores, combustível, velocímetro, temperatura. E conta giros, né? O RPM. E é impressionante, cara. A divisão de pista. Eu tô impressionado com o conforto do carro, cara. Carro 99, que tem seus 23 anos, 24 anos. E é super confortável. Muito, 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 muito. Dois airbags, ar-condicionado, vida elétrica, reloginho clássico aí dos Corolinhas. Que legal, gente. Soft touch em tudo. Vale ressaltar isso. Olha a maciez disso aqui, gente. Ó, 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 ó. É impressionante. Tudo soft touch. Aqui já é um plástico mais duro. Mas tudo bem desenhado. Tudo bonito. Forradinha lateral. Vida elétrica nas quatro portas. Retrovisor elétrico. Farol de neblina que ele colocou. A gente vai falar aí. Deve ter falado no vídeo. Mas muito confortável o carro. Muito, muito, muito. Aqui tem luzinha. Aqui não tem espelho. O que é isso, Toyota? Não tem luz. Aqui tem um... Tem uma... Um espelhinho. Carro japonês, carro JDM, carro Mitsubishi, gente. São carros espartanos. Eu costumo falar isso porque são carros que não oferecem luxos e super acabamentos. São carros bons, super confortáveis, visados principalmente para o conforto aqui do passageiro do motorista. Mas hoje é um carro que tem vários sensores, várias tecnologias. Caraca, tem um apalão preto aqui do lado, galera. Então são carros que não oferecem as tecnologias que se você pegar um Citroën, pegar um francês, pegar um carro alemão dos anos 2000, já tem um ar digital, já tem algumas coisas a mais, controle de estabilidade, algumas versões. Nesses carros não. É o básico completo, né? É o básico completo, porém muito eficaz. E carros que não dão problema e tal. A manutenção disso aqui deve ser muito tranquila. Peças para dar e vender. Esse 0.8 ficou na linha de, pô, 98 até 2011, se eu não me engano. Então, cara, é um carro que, gente, não tenho o que reclamar. E agora vamos dar uma, ó, aqui, uma pisadinha aqui com vocês, ó. Ó o câmbio de quatro marchas aí, conversão de torque. É, meus amigos, eu estou freando aqui que parou o sinal. É um câmbio que muita gente tem medo. Pô, dineroso, um câmbio antigo, conversão de torque, quatro marchas, não sei o quê, vai se tornar beberrão. Gente, o câmbio de quatro marchas desse carro é quase inquebrável, né? Quase. Ó lá, PRND2EL, né? Para uma meio que reduzida. E é um câmbio, gente, super, super robusto. Mas também não vai colocar esse carro em condições catastróficas, né? Não vai ficar acelerando, cortando, girando, não. É um câmbio feito para o conforto. É um câmbio para isso aqui. Trânsito, sinal, conforto. Ah, generoso, mas, poxa, eu quero ter esse carro e é caro manter o câmbio. Não, cara, é só você trocar o óleo específico do carro, pegar um óleo bom, que a montadora recomenda. Troca o óleo de caixa, meu amigo, você vai ter câmbio para o resto da vida. É um câmbio muito difícil de dar pau. Logicamente, gente... Ah, eu comprei um carro desse, quebrou o câmbio, deu pau. Gente, o carro tem 24 anos, as peças vão se depreciando, vão se acabando, vão se desgastando. Então, você tem que ter a noção disso. Eu, hoje, se eu fosse comprar um Coralinha desse, ia em busca do manual, porque eu gosto de carro manual. Mas, gente, sem dúvidas, conforto absurdo. Adorei o carro. Espaço interno, muito bonito interno, traseira. A gente se sente muito bem aqui dentro. Ficou muito legal. O Júnior colocou um som aqui, já colocou um alarmezinho, colocou umas coisinhas legais. E é legal que o interior do carro é claro, cara. Eu gosto de interior claro, gosto de interna preta para alguns carros, mas nesse carro aqui ficou muito bacana. Aqui, com a gavetinha aqui, olha só, gente. Olha que bacana a gavetinha que a gente tem aqui, ó. Um porta-teco gigante. Um porta-copo aqui. É, meu amigo. Gavetinha, tomadinha. Arzinho está gelando, estou no ar, né? Porque senão a gente vai com muito barulho externo. Mas, cara, adorei o carro, gente. Adorei, adorei, adorei. Soft touching tudo, tudo macio, tudo forradinho, tudo bonitinho. Gente, um carro de 24 anos. Como ele falou, na SEG aqui, e na Chey, vidro ali nas quatro portas. Função automática só para o motorista. É, travamento de vidro. Aqui você consegue travar as portas também. Aqui a gente tem espelho elétrico aqui na Chey e na SEG. Na outra lá é manualzinho. Aqui ele colocou o farolzinho de neblina, que fica legal o botãozinho aqui. O dimmer do painel. Aqui a gente tem ajuste de altura do volante. Olha isso, cara. O carrinho. Vamos lá. 99. Abertura interna de porta-malas e bocal de combustível. Ajuste do assento do banco. Eu nem mexi, ó. Dá para deixar o mais baixo e subir mais um pouquinho. Aí temos a lombar e carrinho, né? Que é a profundidade. Rapaz, que beleza, hein, gente? Esse aqui seria o painel. Não sei se vai aparecer, gente. Porque está um sol danado. Acho que não vai contrastar. Mas aí qualquer coisa o Júnior me manda uma foto dele de noite. Eu tenho. Aí eu coloco para vocês, porque o painel dele, eu já andei na Fielder, que era a Segue. Cara, é impressionante esse contrastado branco, né? É lindo, LED branco. LED branco original, gente. Ele gela muito. Gela, gela. Eu coloco ele no primeiro nível. Não, eu vim no 1. Eu vim no 1, eu vim no 1, porque é para mostrar. A função ar-condicionada aqui, logicamente, não é digital nem nada, até pela idade do carro. E esse carro aqui, gente, como a gente estava falando antes, é um carro, para a gente, é padrão de rico, né? Padrão, para a época, é padrão de rico. Mas esse carro a nível global é carro de qualquer um lá fora. Então, assim, é um carro feito, pensado no desenvolvimento de consumo, conforto, credibilidade, mas não é voltado para a tecnologia. Eu falei que Honda, Toyota, Mitsubishi é carro espartano, gente. É carro que não tem muito detalhe, né? É um carro com o dia a dia, né? É um carro combusto, né? E você sente confiança de andar no carro, né? Principalmente, é um carro que você pode viajar. Eu acabei de voltar, andei 650 quilômetros. Tranquilo. Tanto para rodagem na estrada, como urbana, eu recomendo muito. E eu vou arriscar dizer, na faixa de preço dele, é a melhor opção. A melhor opção. É a melhor opção. Para quem quer um sedã fora do comum, né? Tipo assim que a pessoa vai ver. Ver Logan, ver Voyage, ver Corsa Classic. Você que está querendo algo um pouco diferente, um pouco melhor, que isso aqui é melhor, realmente. Logicamente, não está comparando, gente. Pelo amor de Deus. Classic com Corolla. Não, a gente está falando em termos de preço de veículo, né? Porque no mercado hoje, você comprar um carrinho desse bem conservado, você vai ser muito feliz. É o preço de um Celta 2010, se você tem uma ideia. Mas na hora que você andar, você vai perceber a diferença. E uma coisa incrível nesse carro também, é generoso, que ele, por mais assim, ele tem a idade que ele tem, mas não aparenta a idade que ele tem, ele envelheceu bem, esse carro. Envelheceu bem e a sua unidade é legal mostrar para você, gente. Cara, não tem trinco, não tem nada o carro dele. Isso que é legal mostrar para vocês. É carro de uso, do dia a dia. Eu gosto de trazer carro do mundo real por isso. Aqui, não tem marcação de nada, a porta é inteira, tudo lindo. Lembrando que eu acabei não falando, dois airbags. Que carro de 20 mil reais você tem dois airbags aí? E, porra, sensacional o carro. Uma dica para quem vai comprar, é generoso, bem interessante. Uma dica é que eu aprendi na prática, quando eu estava procurando esse carro. Esse carro não perde preço. Não perde, é. E, quando eu marquei duas vezes, de 2 Corolla, quando eu falei, olha, eu vi seu carro na quarta. Eu fui marcar na sexta, eu já tinha vendido. Esse, quando eu vi, na sexta-feira à noite, eu falei para o cara, olha, sábado, 8 horas da manhã, eu estou aí. Estou aí. Porque eu sei que se eu não for, vai vender. Então, se você ver um Corolla desse, se você quiser comprar, vai. Vai. Se gostou, não pensa duas vezes. Vê na hora e fecha, porque realmente ele vai vender. Vai vender. Aqui, só para mostrar a vocês, o encosto de braço. Cochinho de braço. Cara, é legal aqui. Olha o porta-treco, gente. É porque tem um negócio aqui, olha a minha mão aqui dentro. É impressionante o carro. Impressionante. Júlio, eu vou te perguntar, manutenção, o que você fez nele e quanto gastou em média aí? Tá, eu fiz a manutenção básica, aquela manutenção que você faz preventiva, né? Eu troquei todos os fluidos do motor. Esse aqui é corrente de comando, né? Não, esse ainda é corredentado. Inclusive, eu troquei a corredentada, o tensor. Quando esse carro, quando eu coloquei ele, eu coloquei um aditivo novo no arrefecimento, o radiador abriu o bico, não aguentou. Então, eu troquei o radiador, coloquei um novo. Normal, o radiador é o original do carro. 24 anos eu falo, é. 24 anos, gente. Troquei o radiador, então eu troquei o fluido de arrefecimento, fluido da direção hidráulica, o óleo do motor. O mais caro foi o óleo do câmbio. Eu gastei mil reais entre o óleo e a troca do óleo do câmbio automático. Eu não tinha um histórico, então eu preferi fazer a troca. Lógico, lógico. Eu falei isso no rolê para vocês que vai passar antes ou depois. Isso, eu acabei trocando também os amortecedores dianteiros. Quando eu fui fazer a manutenção, foi verificado que um deles estava vazando. Então, já tive que trocar, aproveitei e troquei os dois, troquei os coxins. Nesse total que eu fiz toda essa manutenção, o carro hoje está impecável. Eu não tenho nada para fazer. Eu gastei 3.800 reais. 3.800. Tudo, eu fiz tudo isso. Ai, generoso, 3.800, gente. Vocês não têm noção. O que foi caro é o óleo do câmbio, que geralmente sempre é o mais caro, né? Porque elevador, mão de obra, tempo, o litro do óleo. Tem que ser, aqui é um óleo que é, Toyota? É um Toyota, isso. Original do carro. Coloquei todos os fluidos originais do carro. Tem que ser, gente, porque você fazendo isso, poxa, 3.800, cara. Agora, para ele gastar 3.800 de novo? Não, isso aqui é barra. Há 10 anos agora, à vontade. É só aquela manutenção básica. Só óleo, filtro e pastilha, cara, aqui. Exato. É impressionante como é. Vou mostrar a parte traseira ali, gente, porque acabei não mostrando. Porque, né? É um sedão médio. Então, vamos mostrar a parte interna. Não vou mexer aqui na disposição de pernas. Veja uma coisa ali atrás, da frente para trás. Legal, gente, que isso em 99 já tinha 3 encostos de cabeça. O cinto, 3 pontas para os 3 ocupantes. Bonito, hein, gente? Ó, alto-falante aqui atrás. Vou sentar aqui. Vamos estar um pouquinho para trás. Bota um pouquinho para frente ali, Júnior, para o seu amigo. Porque eu acho que aí... Agora sim. Agora está uma coisa certa. O túnel é um pouquinho alto. A diferença para o Honda Civic geração 6 e 7, que o túnel dos Civics são praticamente nulos. Aqui já é mais altinho. Tem em torno aí de uns 10 a 12 centímetros de altura. Então, dá para ver pelo meu tênis. E aqui, gente, a gente vai muito bem, cara. Vou só encostar aqui, no caso do contra-luz. Ó, ó aqui, gente. Quatro dedos. Quatro dedos. Sensacional. É um carro dos anos 90, então eu diria que quatro pessoas vão confortavelmente. Cinco também, mas aí eu acho que não fica tão, né? O banco do meio é mais altinho. Então, eu indicaria, sem dúvida, de você ir com quatro. Cara, pernas, ali para a altura aqui, ó. Um palmo, tranquilo, tá? Aqui tem um cinzeirinho, que na época que a galera gostava de um fumo, né? E a visão que eu sempre gosto de mostrar a vocês, que é o painel. Acho muito bonito, cara. Incrível o carro. Adorei essa visão. Tudo muito bonito. O carro dele está impecável. Eu estou apaixonado, gente. Apaixonado. Eu sempre achei esse carro maravilhoso. Nunca tinha tido a experiência em guiar essa carroceria, né? 98 ali. De 99 a 2002 que foi fabricado esse modelo. Já andei no 95, tem aqui no canal. Já gravei Fielder. Sempre tive a experiência. Mas essa unidade eu nunca andei. Cara, e é surpreendente o conforto do carro. Uma nota, sem brincadeira, meus amigos. Eu dou nota 9.9. Não vou dar 10, porque não é meu. Sem brincadeira. Olha isso. Olha o conforto do carro, cara. Confortável. Gostoso de guiar. Isso aqui deve ser uma delícia no dia a dia. É impressionante como um carro tem isso, cara. Um carro com 23 anos, 24 anos, tem toda essa aerodinâmica e essa praticidade de ser confortável. É impressionante. Eu estou chocado. Impressionante. Impressionante. É algo que a gente não imagina. Eu imagino que é um carro confortável, mas você pegando para andar, analisar... Eu vou estacionar aqui falando com vocês, ó. Câmbio super macio. Que delícia, galera. Que delícia. Vou parar aqui nesse cantinho. E a gente vai começar a gravação aqui. Mas, olha... O Corolla se popularizou muito com o Brad Pitt, né? Por ser o carro que mais chamaram de inquebrável. Mas começou aqui, galera. Impressionante. Adorei o carro. A dica é essa, né, cara? O carro bem cuidado, procedência. Esse é um carro generoso. Muita gente... A primeira vista, ele não é muito empolgante. Ele é um carro apaixonante. O visual dele, realmente, é o visual anos 90. É tradicional. É tradicional, né? Não é? Mas, esse carro, para mim, quem tem dúvida, eu acho que recomendável dirigir um. Pegar um, dar uma volta. Na hora que você dirige, ele te ganha no momento. Não é na primeira vista, né? Diferente... O Civic, ele já é mais... Eu brinquei com o pessoal, que assim, o Civic, ele é mais emoção. É mais emoção. Até o geração 6, que ele é o mais vovôzão ali, ele, se você baixar um pouquinho, botar uma roda, ele já rejuvenesce. Esse aqui não, aqui ele já é diferente, ele é mais classudo. Toyota é assim, na verdade. Toyota é assim, todos, até os atuais. Atuais, é. Esse carro aqui, para mim, o Civic, ele é mais emoção. Esse é mais razão. Então, se você, a pessoa, tem uma cabeça, e for pegar um carro, se você andar nos dois, se você fala, pô, eu quero um carro para o dia a dia, eu recomendo o Corolla. Agora, se você quer fazer um projetinho, se você gosta de mexer no carro, se você tem aquele sonho de falar, mãe, eu quero customizar. Tanto que eu tenho as duas experiências aqui, né? É, realmente. Então, se você gosta de um projeto, se você quer... Aí o Civic é o carro certo. Mas, para mim, na razão. Se você andar nos dois, ficar uma semana com cada um, você vai acabar escolhendo o Corolla. O Corolla, acho que é a grande diferença para o Civic e para o Corolla, gente. Até mostrando o carro de novo. Na minha visão, tá? Na minha visão de que teve um Geração 6 que competia diretamente com esse. Era um Coupé, era diferente e tal. Mas a plataforma era a rival dessa. Aqui a gente tem mais conforto ao rodar. E a suspensão é mais macia, tá? O Civic, ele é mais firme. Não quer dizer que ele seja duro. A suspensão de Honda é mais firme. Então, aqui, nisso, ele já ganha, gente, tá? Toda essa parte de conforto. O carro é todo selado. Borracha dupla, ó. Acabei que eu não falei. A borrachinha dupla, gente, ó. Aqui a borrachinha desse lado de cá. E aqui, a borracha fica por dentro. É igual o Civic também tem isso, ó. O Civic G7, principalmente, tem essa borrachinha por dentro. Então, esse carro tem um isolante acústico sensacional, cara. Agora, adorei o carro. Super recomendo pra vocês. Porque a chave tá contigo, né? Pra não fechar. É porque eu tenho medo de carro trancar, rapaz. Olha que lindo, gente. Olha o Corolinha do Júnior, 2000... 2009, 99. Olha que incrível o carro. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma dica pra vocês. Vai comprar qualquer carro. Vai comprar um Corolinha, especificamente um Corolinha dessa idade aqui. Olho no carro, olho no carro. Pega a placa do carro que você tá querendo olhar. Vai lá, coloca no site. Coloca o meu cuponzinho GTV15. Garante 15%, você paga abaixo de 40 reais e vai te dar todo o histórico do carro. Exemplo. Da onde o carro foi faturado. Se ele tem multa, problema com o Renaju, de comunicação de venda. Você descobre todo o histórico do carro. Se o cara falar assim, carro não tem multa. Você bate lá, vai aparecer, meu amigo. Uma multa lá de não sei da onde se não foi paga. Então, utiliza o cuponzinho GTV15 porque salva a sua vida. Ah, eu sou brabo. Eu sei ver carro, meu amigo. Média monta pra caramba aí. Pequena monta demais. Então, lá, acusa tudo leilão. Então, dá essa moral e vai comprar um carro bom. Porque nada mais caro que um carro lindo por fora, um documento enrolado. Super recomendo. Agradecer ao Júnior mais uma vez que a gente vai gravar agora o Civic Geração 7 dele aqui. Que aqui é nave, aqui é nave. Ali... Ali a gente vai falar do original, mas também falar das modificações que tem muita coisa. Insano. É isso, galera. Cara, like, se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeo novo dos dias, 7 horas da noite, aqui no canal Gendedoros TV. Cara, me siga nas redes sociais. Compartilha esse vídeo que você me ajuda. E manda pra aquele seu amigo rondeiro. Pra aquele seu amigo Mitsubero. Pra aquele amigo que gosta de Nissan também aí, ó. Manda pra essa galera. Que aqui, rapaz, aqui o negócio é raiz. Mas é bom, hein? É bom. Até a próxima. Fui!